Muito bem, Albeniz Gueni, como você já adiantou, está aqui na belíssima loja Maré Mansa, na Maré Móveis, essa loja que tem tudo o que você precisa para a sua casa. Você pensou no sofá, pensou na televisão, pensou no som, tudo o que você imaginar para a sua casa, você encontra aqui na loja Maré Móveis, que daqui de Santa Cruz expandiu para o Nordeste inteiro, e por isso que vende muito, que vende barato, é porque vende barato e vende muito. Então, estou aqui, mais um sábado, mais um Feira Livre, com a Luciane para a gente falar sobre as ofertas do encarte promocional. Está bonito, além de bonito, está recheado de ofertas e de promoção para você, cliente, aqui da Maré. Não é assim, Luciane? Bom dia. Bom dia, Albeniz, bom dia, Carlos Maciel, bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz 98.3. Isso mesmo, Carlos Maciel, o encarte está recheado de muita promoção, você que está em casa, que não recebeu nosso encarte ainda, vem até a nossa loja, pegar nosso encarte, conhecer ele e ver as promoções, porque está incrível. Só a Gigante do Varejo tem o melhor preço nesse mês de Natal, o mês de você confraternizar, o mês de você juntar família, de fazer aquele jantar. Então, está precisando daquela mesa, você está com aquela mesa que está precisando comprar outra, você já sabe onde tem. Na Maré você encontra aquela mesa de jantar, assim, lindíssima, para você fazer aquele jantar de final de ano, de confraternização com a família. Então, você que precisa daquela mesa de sala de jantar, eu tenho aquela mesa de seis cadeiras, da M. Lopas, R$ 2.299, essa mesa era R$ 3.198, ela está por R$ 2.299, ainda dividindo em 12 vezes de R$ 229,90 no seu cartão de crédito. Parcelinha baixinha, ainda dividindo no seu cartão de crédito, e se você preferir colocar a primeira parcela para 60 dias, só a Gigante do Varejo faz isso aqui em Santa Cruz. Você compra no seu cartão de crédito, essa promoção ainda ficando para 60 dias. Aí está certo, é coisa, é promoção de Papai Noel, para Papai Noel nenhum botar defeito. Luciane, se você está em casa, gostou, se apaixonou por essa oferta, minha amiga, dona de casa, mas não está podendo vir aqui à loja, não tem problema, tem o Marezap. Exatamente, você só vai acionar o nosso Marezap 99802-3232 e fala com a Roseane lá, ela transfere o link para um dos nossos vendedores, você compra do conforto da sua casa. A gente passa o link do cartão, você faz em casa, se é pelo Pix, a gente passa a chave Pix, você faz em casa. É assim, há facilidade e só a Mare Móveis tem. Para você, cliente que está no conforto da sua casa, você compra e recebe no conforto da casa com entrega e montagem grátis, que só a Mare tem. Hoje é aberto até que horas? Hoje é aberto até as 16 horas. Novembro e dezembro a gente deu uma esticadinha nos horários, justamente para os clientes que estavam reclamando, Ah, eu chego na loja, duas horas já está fechada, eu só posso ir nesse horário. Então a gente atendeu o pedido do cliente e estamos com a loja aberta até as 16 horas, nesse sábado de dezembro todinho, justamente para facilitar melhor você cliente para vir comprar. E durante os dias da semana? Durante os dias da semana não fechamos para almoço, é aberto o dia todo, das 8 até as 17h30, justamente para facilitar você cliente. Você que está... Falei da mesa, né, Carlos Maciel? Vou falar da cozinha, né? A gente tem uma cozinha belíssima de R$ 499,00, Carlos Maciel. Você que está em casa vai dizer, R$ 499,00 eu vou comprar uma cozinha, isso mesmo. A cozinha é maravilhosa, temos elas em duas cores, na cor chocolate e na cor off. R$ 499,00, 12 parcelinhas de R$ 54,90,00 no seu cartão de crédito. Menos de R$ 60,00, você compra uma cozinha para deixar a sua cozinha maravilhosa nesse final de ano. Toda a linha de cama boxe está na promoção esse mês de dezembro. Toda a linha da Eval, você compra colchão da Eval com 10% de desconto, ainda dividindo no seu cartão de crédito. Então você que está em casa, está esperando o quê? Vem até a Giganto Varejo aproveitar essa promoção de cama boxe, porque você sabe, o melhor sono, a gente tem que escolher, assim, o sono é incomparável, né? Você não compra um sono, não. Você comprar uma cama, assim, de uma qualidade não sendo boa, você não vai dormir bem, então no outro dia você vai acordar de mau humor. Então a melhor coisa é investir num colchão bom. Então na Giganto Varejo você encontra. Tenho também cama boxe a partir de R$ 399,00 de solteiro, conjugada. Tenho ela de casal de R$ 499,00. Tenho colchão também na promoção a partir de R$ 469,00 de solteiro, ainda dividindo até em 12 vezes no seu cartão, que fica 12 parcelas de R$ 46,90. Então o nosso encarte está recheado, tem muita coisa boa. O que você precisar aqui no nosso encarte tem. Então vem até a nossa loja, hoje, como eu já falei, aberto o dia todo, justamente para facilitar para você, cliente. Então está certo, está dado o recado, então. Se você se interessou por um, dois, três, quatro produtos desses que o Luciano falou, tem um encarte promocional que você pode ir lá no site da Maré e encontrar também. E com toda facilidade você olha o produto que você quer, você fala com os vendedores, você compra e você paga sem sair de casa. Com o apoio do Chagas, Gavião Carlos Marcel, para o Feira Livre.